No dia 18 de fevereiro de 2021, a sonda da NASA Perseverance aterrissou em Marte. E logo em seguida a internet descobriu que a NASA escondeu uma mensagem secreta, o paraquedas da sonda. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como decifrar esse código secreto da NASA. Repara bem nesse paraquedas que a sonda usou. Percebe comigo que ele tem regiões brancas e vermelhas. A primeira coisa que você tem que fazer é dividir em 4 círculos. O círculo mais interno, os dois do meio e o de fora. Agora cada círculo é dividido em seções de 10 gominhos cada. Pronto, cada gominho branco representa o número 0 e cada gominho vermelho representa o número 1. Então, por exemplo, nessa seção aqui mais interna, a gente tem 000000000, que é a representação em números binários do número 4. Agora, a quarta letra do alfabeto é a letra D. Então esse segmento representa a letra D. Já o segmento seguinte, ele tem 9 gominhos brancos e 1 gominho vermelho. Ou seja, é o número 0000000001, que é a representação em binários do número 1. E, convertendo para o nosso alfabeto, a primeira letra do alfabeto é o A. Então esse segmento representa a letra A. Repetindo o processo para os três círculos internos, a gente encontra as letras. D. A. R. E. M. I. G. H. T. Y. T. H. I. N. G. S. T. 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 Que? A palavra? Que em uma tradução livre quer dizer ouze coisas poderosas. Mas por que a NASA escreveu isso? Essa frase é meio que o lema da equipe da NASA que levou essa sonda para Marte. Na sala de comando deles, tá escrito justamente essa frase. Agora, só faltou pra gente decifrar o círculo mais externo. Nessa estratégia é um pouquinho diferente. A gente vai manter os números, e só vai converter pra letra 2 deles. O 14 e o 23. O 14 é a letra N e o 23 é a letra W. Juntando tudo, a gente tem coordenadas de latitude e longitude, onde o N representa norte e o W é oeste em inglês, que quer dizer oeste. Se você pesquisar onde que essas coordenadas nos levam, você vai encontrar a base de lançamento do foguete que levou essa sonda para Marte. E aí, gostou desse código da NASA, desse easter egg que eles colocaram no paraquedas, ou você esperava algo mais de outro mundo? Obrigado.